Música Acabou de acabar a Rising Tides E agora vai ter a coletiva Com todo mundo aqui na casa WSL House Vamos acompanhar um pouquinho Começou a temporada saquarema Música Pronto, vamos lá Nervoso Música Música A gente está chegando na WSL House Vamos assistir o filme do Adriano E amanhã começa a competição Bora lá Casa irada Olha isso Música Cara, hoje eu assisti ao filme Está muito emocionante Curti assim, e retratou bem o período E vai dar atenção para a galera que estiver presente aqui em Saquarema na casa WSL E vamos lá E vamos lá Trio na barriga Espero que as pessoas curtam E aproveitem Que logo mais amanhã começa o Oi Rio Pro Antes de mais nada Vamos dar uma salva de palmas para o Adriano de Souza, rapaziada A todos os atletas que estão aqui hoje presentes Mesmo que amanhã será um dia de competição Mas estão aqui por respeito Por mim Por todos Aqui que construíram esse filme Muito obrigado Ao Iago Ao Peterzinho Ao William Enfim Em todos os atletas que estão aqui Muito obrigado E vamos lá Vamos lá que eu quero passar o filme Que a galera está querendo endormir E valeu gente, obrigado A sua emoção de estar aqui com esse público mais uma vez E no momento que eu fui campeão Esse peso caiu E me senti muito mais leve Porque eu decidi Dizem que a melhor parte de qualquer viagem É voltar pra casa E muito bom estar de volta Muito irado o filme do Meneirinho Vou botar o link aqui embaixo Dá uma olhada Sensacional Ótimo trabalho dos caras Dá uma assistida Amanhã começa Começou o Rio de Janeiro, moleé Vamos acompanhar Estou amarradão Estou feliz de estar de volta É o meu lugar favorito Saqua Bora Olá со There's Mota Latin Gidden I'm with you I'm with you I'm with you How to let go of us Tell myself what I could do I just take a ride with you Welcome to the Rio Pro Nerd Kit As you can see I'm with you My friend here Muy good souza Ah, como você diz? O que é a palavra? Ah, que isso! E quem gostou de você? Quem vai derra o olho? A gente tá se divertindo no Brasil de novo. Basta muita gente assistindo. Dá uma motivação mais. Fico feliz de ter passado ser o primeiro e espero pegar a mais uma na próxima bateria. Tomar foi devagar. Mas tá bom. Boa tênis! Achei que foi irada hein Gabriel? Ficou maneiro né? Irada, eu gostei. Ficou maneiro né? 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 Mochaê no howe é Clique and dance dancing Clique and dance dancing ACQUAÇÃO Parabéns! Valeu, monstro! Obrigado! Parabéns! Parabéns!